Pessoal, eu vou fazer uma loucura de amor agora aqui E eu tô filmando desde o começo Esse é o nosso kit básico Então eu vou filmar só pra vocês terem uma base de como é o nosso kit básico, tá bom? Acompanha aí e vocês vão ver que de básico não tem nada Vamos mostrar pra vocês aqui Uma galera que tem aqui Palmas pra Marcela Marcela, eu vou pedir só uma coisinha pra você, convie em mim E eu queria que vocês ficassem aqui Isso, aqui tá jóia Eu queria que vocês ficassem mais próximos da nossa homenageada Eu não quero que ela fique sozinha, nunca mais, pessoal Isso Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Marcela Quando Quando a Regiane me chamou pra te dar esse presente Em nome de toda a sua família Em nome de todos os seus amigos Eu Fiquei muito feliz e muito lisonjeado Pela confiança que teve com a nossa empresa E aonde eu quero chegar Tem muita mulher que olha um carro de loucura de amor e a mulher fala assim Deus me livre de receber um negócio desse E eu sempre falo pra essa mulher Fique tranquila Você nunca vai receber Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com uma mulher que não merece Então se você tá recebendo É porque você fez e faz pro merecer Esse é o primeiro ponto Segundo Tem muito homem que olha um carro de loucura de amor E o cara fala assim Se minha mina faz um negócio desse pra mim Eu nem apareço E eu sempre falo pra esse homem Fique tranquilo Você também nunca vai receber Porque mulher hoje não depende de homem Nem pra sentir prazer E se esse cara não se reciclar A tendência é ele ficar sozinho Aonde eu quero chegar Eu não tô aqui pra fazer você pagar mico ou passar vergonha Porque eu sempre falo Contrata empresa ruim Você vai receber coisa ruim É simples assim Existem mães Que morrem De vergonha Dos filhos que tem Existem mães Que morrem De orgulho Dos filhos que tem Porque o maior patrimônio que uma mãe pode ter na vida São filhos que elas possam se orgulhar E uma das coisas mais legais Que eu achei quando a Regina me chamou pra dar esse presente pra você Em nome Da sua família Foi mostrar pra você O que ela é capaz de fazer pra você E por você E se você me permite eu vou dar um depoimento pessoal Guarda isso pra sua vida Durante a nossa trajetória de vida A gente sempre vai receber dois tipos de presentes A vida inteira A vida inteira Só dois O presente que tem preço E o presente que tem valor Eu vou te dar um exemplo Presente que tem preço Uma calça, uma camisa, um tênis, um sapato, uma blusa E é maravilhoso E é maravilhoso receber Presente que tem valor Se vocês querem saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe Pergunta pro filho que não pode receber esse abraço E ele vai falar pra vocês E ele vai falar pra vocês o valor de um abraço E o que essa pessoa não daria pra receber esse abraço Nem que fosse por cinco segundos Isso é valor De coração, minha amiga Você tá recebendo o maior presente Que alguém pode receber na vida E não é a loucura de amor O maior presente que você tá recebendo da sua família Dos seus amigos Chama-se tempo O tempo que eles se predisporam pra dar esse presente pra você Porque por incrível que pareça Essa pandemia e essa quarentena Ela veio pra mostrar pra gente o valor de um abraço O valor de um aperto de mão Às vezes, minha amiga, você tem um parente Que o cara mora na frente da sua casa E aí você chama o cara pra comer uma pizza na sua casa No dia do seu aniversário No dia seguinte o cara fala pra você assim Não deu pra ir, Marcela Mas se você tem um parente que mora na Bahia e morre Você cata o cartão de crédito Se endivida na passagem Pague em dez vezes E vai lá pra ver um corpo Aí eu faço uma pergunta Por que não foi ver a pessoa em vida? Por que não deu pra pessoa o que você tinha de melhor? O seu tempo O que eu quero dizer pra você, minha amiga É que as coisas mais importantes na vida da gente Elas não estão atreladas a dinheiro O abraço de um pai O beijo de uma mãe O eu te amo de um filho O abraço de um amigo Essas coisas não tem preço Eu tô muito feliz e muito honrado de verdade E pra muita gente que olha um carro de loucura de amor E pensa que é mico Eu sempre falo pra elas Mico é não ter ninguém pra amar Porque olhem as famílias de vocês Olhem os vizinhos de vocês Olhem as pessoas que vocês conhecem Vocês vão perceber que Os mais bregas e os mais cafonas São os mais felizes E por que? Porque olha o amor com amor E não com ironia ou deboche É a diferença entre ser feliz e estar feliz Parabéns de verdade E pode bater palmas Que a nossa homenagem é a da Mereza Receba essa mensagem Com muito amor E com muito carinho Pra vocês Existem pessoas que olhamos E logo entendemos Que é algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar Algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade Você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito Que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta É a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo Um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles Darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção Com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar E compreender o próximo Você está fazendo aniversário Você está fazendo aniversário E o seu presente Só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo Só pode vir aqui para ser feliz Parabéns E feliz aniversário Pode bater palmas Que a nossa homenagem merece Parabéns de verdade minha amiga Por você ser tão amada Merecedora dessa homenagem Por conhecer Em tanto louvor O significado Da palavra família Amor Amizade Eu sempre falo que Deus A Regina Isso é uma mãe né Eu sempre falo que Deus nos dá Um privilégio E um presente Todos os dias Que é ter a mãe Do nosso lado Se você me permite Eu vou fazer um avendo E vou dar um depoimento pessoal Eu tenho 54 anos Sou velho A minha mãe tem 79 E o meu pai tem 82 E minha mãe sofreu um acidente Quebrou o úmero Quebrou o braço E eu estou indo na casa dela Todos os dias Para dar banho na minha mãe E quando eu fiz isso a primeira vez Eu chorei muito Porque eu me lembrei De tudo que minha mãe fez por mim E hoje eu estou retribuindo isso para ela E aonde eu quero chegar Tem gente Que só dá valor a mãe Depois que perde Tem gente que prefere Olhar o celular primeiro Do que ver se a mãe está viva primeiro De ir lá e dar um bom dia Eu sempre falo que O barulho mais gostoso Que uma mãe pode ouvir É o barulho da porta É o barulho do portão É o barulho da chave Quando vocês voltam para casa Porque Quando vocês saem A gente que é pai e mãe A gente Vocês levam a gente junto E a gente só consegue dormir Quando vocês voltam para casa E quem é pai e mãe Sabe o que eu estou falando O que eu quero dizer para você Minha amiga Que sua mãe Quando me chamou Para te dar esse presente Em nome da sua família Ela não fez a sua homenagem Para fazer você Para você se sentir a mulher Mais envergonhada Do Parque Novo Mundo Ela está fazendo a sua homenagem Para você sim Se sentir a mulher Mais amada do universo Feliz Feliz O filho Que tem o privilégio De ter uma mãe Que diz não para ele Porque quando esse filho cresce Se torna uma pessoa forte Porque quando você tem uma mãe Que só fala amém para o filho Você transforma esse filho Em um bunda mole E eu acho que você Minha amiga Tem muita sorte De ter uma baita mãe Do seu lado E que eu tenho certeza Renunciou Muitos sonhos Para você estar realizando os seus Você pode ter certeza disso Eu tenho certeza absoluta disso Faço um convite para vocês Um por um de vocês Cumprimentando a nossa homenageada Bora cumprimentar o Marcelo aí pessoal Pode bater palmas Que a nossa homenagem não merece Queria avisar você Minha amiga Marcela Que eu tenho um canal No Youtube No Facebook Com mais de 750 mil seguidores Eu já tenho até as plaquinhas Do Youtube E por que eu estou dizendo isso para você Dá tchauzinho aqui Estamos ao vivo no Facebook Tem muita gente Tem muita gente te vendo aqui Minha amiga Você não tem noção Parabéns de verdade Estou muito feliz e muito honrado De verdade estar aqui Galera Eu não sei se vocês já ouviram Mas quem souber Solta a voz Não sei se vocês já ouviram Não sei se vocês já ouviram Não sei se vocês já ouviram Mas quem souber Não sei se vocês já ouviram 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 Então como é que é? O FIC Pode bater o palco que a nossa menina já não merece Ah, que legal Marcela, parabéns por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Uma honra e um privilégio estar aqui Pessoal, pra encerrar essa homenagem Um abraço e bifania! E é isso aí pessoal Mais uma loucura de amor Dessa vez aqui na Zona Norte de São Paulo Na região do Parque Novo Mundo Eu tô gravando essa loucura de amor Pra mostrar pra vocês como é o nosso kit básico Que de básico não tem nada A diferença desse kit É que o kit bronze A gente libera as pessoas pra falarem no microfone O kit básico não Ele não tem a parte dos depoimentos Então esse kit é ideal pra pessoa que é um pouco tímida E não quer falar no microfone Mas vocês viram? De básico não tem nada Só o nome Essa é a nossa forma de fazer um trabalho bem feito Com amor, com qualidade E sem pagação de nico Aí você pode perguntar pra mim Qual é a diferença da sua empresa Pro seu concorrente? Eu respondo Eu A minha forma de fazer loucura de amor Eu procuro fazer uma loucura de amor Como se fosse um parente meu Pra um amigo meu E eu procuro ser muito verdadeiro E falar o que eu penso O que eu sinto E o que eu acredito Essa é a minha forma De demonstrar carinho, amor e afeto Para as pessoas que nos contratam E transformar isso em algo visual Para as pessoas que recebem Loucura de amor SP Faz quem ama Recebe quem merece Esse é o nosso kit básico Valeu